Eu sou pregador, nós vamos ler o Salmo 142, ele começa dizendo que é um salmo didático de Davi, oração que ele fez quando estava na caverna, assim diz a palavra de Deus. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação, quando dentro de mim mesmo morece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho que ando me ocultaram a armadilha, olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse, a te clamo o Senhor e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu, todos comigo sete, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Orem por vocês, orem pelo pregador, fechem os seus olhos. Eu tinha escrito esse sermão, ia pregar para vocês olhando no esboço, mas eu esqueci o iPad lá em casa, então Deus não me deixa pregar lendo de jeito nenhum. Então, ora a Deus também para que eu relembre a mensagem toda para a glória e honra do nome dele. Salmo 142. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ó Deus, eu não sei por quantas angústias meus irmãos e irmãs têm passado. O Senhor conhece cada um aqui. Ó Deus, nós sabemos das nossas próprias angústias. e há dias, Deus, em que nós somos assolados pelas enfermidades, há dias em que nós somos assolados pela depressão, há dias em que nós somos assolados, Senhor, ó Pai, pelas crises relacionais. E há dias, Deus, ó Pai, em que nos entristecemos com os nossos próprios pecados. Deus, esse mundo é caído. Iludido está quem acha que este mundo é o paraíso. Ó Deus, há reflexos da tua glória incontestáveis. Não obstante, Senhor Deus, nós estamos no deserto, esperando a redenção do nosso corpo, da nossa alma e a redenção da criação para a glória e honra do nome do Senhor. Enquanto aqui estivermos, Senhor, sustenta-nos nos dias de dificuldade. Fortalece a nossa fé e nos dá vitória nos dias de angústia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos irmãos e irmãs. Santo povo de Deus, nesse texto nós encontramos Davi, o jovem general, fugindo de seu rei Saúl, que tem ciúmes dele, que o teme com todas as suas forças, porque Deus já avisou que Saúl vai perder o trono, porque ele desonrou ao Senhor e temeu mais o povo do que o próprio Deus. E Deus disse que ia levantar do meio dele um homem segundo o seu coração. E Davi já foi ungido pelo Senhor. E agora Saúl está vendo Davi se destacar no meio do povo. Davi está percebendo que o sucessor que Deus escolheu é Davi. E então Saúl trama contra Davi. Oferece sua filha Mical a seca de 100 prepúcios de filisteus. Davi traz 200. E ele então começa a odiar seu gerro. E quer matá-lo. E Davi tem que fugir pela janela, protegido por sua esposa, a filha do rei. Depois Davi vai para a caverna de Adulão. E fogem para ele todos os insatisfeitos, todos os endividados, todos os entristecidos, todos os deprimidos com o reino trágico de Saúl. E Davi começa a treinar aqueles homens e forma uma guerrilha que luta pelo povo de Deus. Mas Saúl vem com o poderoso exército de Israel. E quer enclausurá-lo, quer pegá-lo, apertá-lo e destruí-lo. Ah, amados amigos e irmãos, Davi é obrigado a esconder, se numa caverna. Os editores da nossa Bíblia fazem referência ao contexto desse texto, como aquele dia no qual Davi entrou com seus homens de confiança dentro da caverna e o rei entrou para satisfazer as suas necessidades dentro da caverna. E Davi cortou-lhe um pedaço da capa. E os seus homens diziam, Deus o entregou nas suas mãos, mate-o. E quando Saúl saiu da caverna e estava lá embaixo, ele chamou a Abner e mostrou, você não está cuidando direito do seu rei. E disse ao rei que não era contra ele, não era contrário a ele. Mas depois Saúl volta a persegui-lo. Momentos, amados irmãos, de desterro, momentos de angústia, momentos de dormir ao relento, momentos de viver fugindo do deserto, momentos de grande aflição. Nesses momentos, Davi acompanha esse lindo salmo no qual Deus nos ensina como enfrentar o dia da angústia. Como enfrentar o dia da angústia. Talvez você não está sendo perseguido por um exército, mas você foi visitado com uma grande enfermidade. Talvez você não está sendo execrado pelo seu próprio rei, mas você está enfrentando uma grande crise de relacionamento. Talvez você não está enfrentando a escassez ainda, mas você perdeu o emprego e a insegurança bate no seu coração. Ah, meu irmão, talvez você está deprimido e entristecido com toda a situação da sua vida e você não consegue olhar para o Senhor. Esse salmo foi escrito por Davi para glorificar a Deus, mas para abençoar gente como eu e você. Então escancare bem as janelas da mente e deixe bem abertos os portões do coração. Porque o Senhor vai te ensinar nessa manhã como enfrentar os momentos de angústia. Em primeiro lugar, o Senhor diz como enfrentar os momentos de angústia clamando. Em primeiro lugar, como enfrentar os momentos de angústia clamando. Versículo de número 1, a igreja vai ler. Podem ler, irmãos, por favor. ao Senhor. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Davi, amados irmãos, clama ao Senhor. Aqui aparece o nome de Deus duas vezes, Yavé. Yavé significa eu sou o que sou. E mostra que o Deus a quem servimos é o grande eu sou. O Deus infinito. O Deus eterno. O Deus auto existente. O Deus imutável. Mas esse Deus, que é tão imenso, é o Deus que libertou o seu povo do cativeiro no Egito. E é o Deus que libertará todo o seu povo do mundo inteiro, do cativeiro, da escravidão, do pecado. Davi conhece a quem clama. Ele diz que ao Senhor ele ergue a sua voz. Ele clama. Ele suplica. Ele geme, amados irmãos. Ele chora. Ele grita desde o âmago da sua alma, do mais profundo do seu ser. Ele pede o socorro de Deus. E com isso o texto ensina, Davi, a mim e a você, como enfrentamos nossos momentos de angústia. Nós não podemos, amados irmãos, enfrentar nossos momentos de angústia comendo vinte pedaços de pizza no Deluxe. Nós não podemos, amados irmãos, enfrentar os momentos de angústia comendo chocolate, tomando café e chá. Nós não podemos pensar que uma bela corridinha no Guará vai acabar com os nossos momentos de angústia. Amados irmãos, para que a angústia fuja de nós, nós temos que recorrer àquele que é dono de tudo, àquele que é senhor de todas as coisas, àquele que está no controle de exatamente tudo o que acontece no mundo e também de tudo o que acontece conosco. Se nós queremos vencer nossos momentos de angústia, temos que clamar a nosso Deus. Amados irmãos, me lembro daquela mulher, Ciro Fenícia, chamada de Cananeia. Jesus de férias em Tiro e Sidon. Ela o reconhece. Tem uma filha horrivelmente endemoniada. Ela vê o senhor Jesus e grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Qual é o seu problema hoje, amado irmão? Qual é a sua luta? Diga, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu casamento está se destruindo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu filho está nas drogas. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu ando muito triste. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu perdi meu emprego. Diga para o senhor. Clame ao senhor hoje. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame ao senhor. Como nós enfrentamos os momentos de angústia? Clamando. Clame ao senhor. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus todo poderoso. Ele tem todo o poder para responder as suas orações. Como você tem enfrentado os momentos de angústia? Como enfrentar os momentos de angústia? Em primeiro lugar, o texto diz clamando. Mas em segundo lugar, ele diz desabafando. Como enfrentar os momentos de angústia? Clamando. Mas para continuar a enfrentá-los com dignidade, nós temos que desabafar. Como enfrentar os momentos de angústia? Desabafando. Versículo de número 2 ao 4. Vamos ler responsivamente. Eu leio 2, vocês o 3 e nós todos o 4. Derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Vocês, irmãos. Quando dentro de mim desmorece o Espírito, conheces a minha direita. No caminho de que ando me oculta na armadilha. Todos o 4. Olho a minha direita e vê. Não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Olhe a mim. Ninguém que por mim se interessa. Olhe a minha direita e vê. Ah, queridos amigos e irmãos, Davi nos ensina que vencemos os momentos de angústia desabafando. Há pessoas, amados irmãos, que muitas vezes guardam rancor e chateação contra Deus no coração. E não são sinceras diante do Senhor. Elas vêm à igreja, elas frequentam os cultos, vão às aulas de escola dominical. Muitas vezes estão até desenvolvendo ministérios na casa de Deus. Mas com o coração angustiado, triste, amargurado. E não têm coragem de ser sinceras diante do Senhor. E muitas vezes nós achamos que é um absurdo as pessoas gemerem diante de Deus. Mas Deus não acha ruim, amados irmãos, quando nós apresentamos a Ele o nosso gemido, a nossa dor e a nossa insatisfação com as circunstâncias que nos cercam muitas vezes. Davi diz, eu derramo perante Ele a minha queixa. Davi está queixando, irmão, diante de Deus. E aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Ele faz isso. A sua presença, eu exponho a minha tribulação. Irmão, porque quando a gente guarda a dor no coração, muitas vezes a gente não aguenta sozinho, a gente não aguenta. Se você ficar guardando no coração, dizendo, não, eu sou forte, eu consigo, eu sou muito bom. De repente, você vai explodir, vai estourar e vai sair de maneira equivocada. Então, para não guardar essa dor na sua alma, essa angústia no seu peito, Deus ensina no livro dos Salmos, em vários deles, que nós temos que desabafar na presença de Deus. Nós temos que derramar a nossa queixa, expor a nossa tribulação. Davi conta que está em depressão, irmão. Ele diz, quando dentro de mim me esmorece o Espírito, tem dia que a gente fraqueja, irmão. Tem dia que a gente não tem força. Tem dia que a gente anda encurvado. Tem dia que a tristeza se desenha na nossa face. E o texto diz que quando nos esmorece o Espírito, tu conheces a minha vereda. O Senhor sabe o que nós estamos enfrentando. O Senhor sabe em que caminho nós temos trilhado. O Senhor sabe que nós precisamos de sua graça e de sua bondade. E Davi diz, no caminho em que estou andando, me ocultam armadilha. A palavra usada para armadilha aqui é a mesma palavra do laço do passarinheiro. Davi está dizendo, Deus, estão armando para mim um arapuca. Aqueles que levam o teu nome, que dizem que são o teu povo. Olha a minha direita, Senhor, na minha destra. Eu não conheço ninguém que está do meu lado. Ele só olha do lado dele, irmão. Só tinha desempregado, só tinha miserável, só tinha gente que não prestava, só tinha gente que não valia nada no reino. E ele diz, olha a minha direita e vê, não tem quem me reconheça. Não tem lugar onde me refugiar. Deus, ninguém está nem aí para mim. Os filhos de Israel se levantando contra Davi e o entregando a Saúl. Ninguém que por mim se interesse. Irmão, quando nós vivemos um momento de angústia, nós temos que derramar o nosso coração na presença do nosso Deus. Só ele é que conhece a nossa dor. Só ele que sabe o que nós sentimos. Muitas vezes você vai falar com as pessoas e as pessoas te mal interpretam. Você diz da dor da sua alma e ela diz, tenha fé. A situação é desse jeito, todo mundo passa por isso. Há maus consoladores no dia de hoje. Há momentos em que nós precisamos que alguém só sente do nosso lado e chore conosco. E muitas vezes o povo de Deus não sabe fazer isso. Então nós temos que derramar a nossa alma diante do Senhor. A pessoa mais importante da terra que nos ensina a fazer isso. Diz Mateus, que quando chegou a hora nona, às três horas da tarde, antes de morrer, Jesus desabafa, citando um salmo. Ele grita, Eli, Eli, Lamassa, Bactani! Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O próprio filho de Deus. Desabafou na cruz usando a palavra de Deus na presença do Pai. Irmão, não é errado você dizer para o Senhor a sua dor. Não é errado você contar para o Senhor o que está passando no seu coração. Derrame hoje a sua alma diante do Senhor Jesus. É assim que Deus vai curar seu coração. É assim que você vai conseguir sobreviver diante dessa situação de tanta angústia. Oh, meu irmão, derrame tudo o que está doendo e coloque diante da presença do Senhor. Desabafe. É assim que o Senhor nos ensina a enfrentar momentos de angústia. Como você tem enfrentado os seus momentos de angústia? Como enfrentar os momentos de angústia? O texto já nos disse, clamando, desabafando, mas em terceiro lugar, reconhecendo. Como enfrentar momentos de angústia? Reconhecendo. Versículo 5, eu lerei uma vez, você lerá a segunda vez. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, na terra dos viventes. Você, irmão? A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, na terra dos viventes. Davi continua orando. Ele clama. Mas agora, amado irmão, ele reconhece. Ele diz, tu és o meu refúgio. Ele reconhece quem é esse Senhor. Esse Javé grandioso, redentor, Deus infinito e imutável, é o lugar no qual ele se esconde. É o seu abrigo. Mas ele diz mais, tu és o meu quinhão, na terra dos viventes. Quinhão, amado irmão, não é pinhão, não, tá? Aquele negócio que você come no meio do ano. Quinhão é herança. Ele diz, tu és a minha herança. Tu és a parte de terra que me tocou. Tu és o meu quinhão na terra dos viventes. No passado, quando os pais iam dividir a terra, eles deixavam um quinhão para cada filho. É o pedaço de terra que te tocou. Então, o que é que Davi está dizendo? Senhor, tu és aquele que me protege. Tu és a minha herança. Tu és o lugar no qual eu habito. Irmão, preste atenção no que Davi está falando aqui. Muitas vezes, irmão, a adversidade e a angústia tem o poder, de usada por Deus, de matar a idolatria no nosso coração. Agora, não existe nada no coração de Davi que ocupe o lugar de Deus. Ele diz, Senhor, tu és onde eu me escondo. Tu és o meu tesouro. Não é Mikau. Não é a família dele. Ele agora entendeu que nesse mundo, quem nós temos, de fato, em realidade, é o Senhor. A maior bênção que nós temos é o Senhor. O nosso verdadeiro amigo é o Senhor. Quem nos protege no dia da dor é o Senhor. Quem é o nosso maior tesouro e a nossa maior bênção que ninguém tira de nós? A nossa herança é o Senhor. Louvado seja Deus pela angústia, porque ela tem o poder de, quando usada por Deus, botar as coisas nos seus devidos lugares. Ela nos ensina a reconhecer a Deus, a amar a Deus e a priorizar a Deus. Ah, irmãos, como não me lembrar daquele cego de Jericó, angustiado, sabe que Jesus está passando ali. Ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que Jesus é o Messias prometido. O próprio Natanael, que está duvidando do Senhor Jesus. Ele já disse para Filipe, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. E o Senhor Jesus olha para ele, eis aí um verdadeiro israelita no qual não adoro. E ele vira para Jesus, de onde você me conhece? Te conheço? Jesus falou para ele, Natanael, meu filho, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Provavelmente, Natanael estava orando, num lugar isolado onde estava só ele e Deus. E Natanael vira para Jesus e diz, mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Ele reconhece quem é o Senhor Jesus. Irmão, no momento da angústia, nós temos que reconhecer quem é o nosso Deus. Quem é o seu Deus, meu irmão? Você confia no seu Deus? Você ama o seu Deus? Você tem paz no seu Deus? É no momento da dor, amados irmãos, que as coisas descem da nossa mente. É que a nossa doutrina sai da nossa cabeça e vem para o nosso coração. Porque aí, amado irmão, nós vamos ver se de fato nós cremos naquilo que professamos crer. Se de fato nós confiamos no Deus e dissemos que confiávamos. Que nós reconhecemos que ele é o nosso refúgio, que ele é a nossa herança, que ele é o nosso maior tesouro. Quem é o maior amor da sua vida, meu irmão? Eu quero lhe dizer uma coisa. Se alguma coisa na sua vida ocupa o lugar de Deus, Deus pode te visitar no momento da angústia, para que você entenda que o seu único refúgio é o Senhor. Para que você entenda que o verdadeiro tesouro que você tem é o Senhor. O seu dinheiro você não leva daqui. As coisas deste mundo você não leva. A única coisa que você leva é a presença de Deus no seu coração com você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós amemos o Senhor sobre todas as coisas. Que nós o reconheçamos. Que nós o priorizemos todos os dias da nossa vida. Como enfrentar o dia da angústia? Reconhecendo. Mas, em quarto lugar, como enfrentar o dia da angústia? Se humilhando. Como enfrentar o dia da angústia? Se humilhando. Versículo de número 6. Eu vou ler uma vez, vocês leem outra vez. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Você, meu irmão. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Irmão, o dia da angústia é uma grande bênção. Porque antes da angústia, você diz, eu sou o cara. Pode vir aqui me enfrentar. Quero ver quem tem coragem de debater comigo. Quero ver quem tem coragem de me enfrentar. Está para nascer o homem, não é verdade? Que vai me enfrentar. Que vai sair comigo no braço. E a gente se avora. E a gente se acha. Isso um homem falando, mas você mulher também olha com desprezo. Eu sou muito melhor do que essa daí. Ah, eu não experimento esse tipo de coisa. Eu sou de outro nível. Mas, de repente, Deus nos visita com angústia. E aí, com angústia, a gente entende quem a gente, de fato, é. Davi diz, atende o meu clamor. Onde está o grande general? Onde está o homem que matou Golias? Ele diz aqui, me vejo muito fraco. Davi se humilha na presença do Senhor. Ele diz, livra-me dos meus perseguidores. São mais fortes do que eu. Davi reconhece que é fraco. No início do versículo 7, ele diz, tira a minha alma do cárcere. Ele diz, eu sou, Deus, um preso. Eu sou um homem que está encarcerado. Eu sou um zé ninguém. Eu estou fraco. Irmão, a angústia tem essa bênção. De nos humilhar e de nos quebrar na presença de Deus. Como nós enfrentamos o momento da angústia? Nos humilhando. É assim que nós temos que enfrentar esse momento da angústia. O próprio Senhor Jesus, que é Deus. Que é o Pai. No dia terrível da sua angústia, ele diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, que se faça a tua vontade e não a minha. E ele diz isso de joelhos, irmãos. Se humilhando na presença do seu Pai. Ele se submete a tudo aquilo que o Pai está fazendo. Ah, amado irmão, se nós queremos vencer o momento da angústia, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Porque enquanto você continuar na sua soberba, enquanto você continuar em cima do seu salto, se prepare. Deus vai moer você. Deus vai quebrar você. Porque ninguém pode pensar que é Deus no meio do povo de Deus. Então, se humilhem hoje da presença do Senhor. Diga, eu sou fraco. Quem está se levantando contra mim é mais forte do que eu. Deus, eu estou preso nessa situação. Tem misericórdia de mim. Irmãos, não é só Jesus que nos ensina. Paulo também dá o exemplo. Subiu ao terceiro céu. Viu coisas inefáveis. Viu coisas gloriosas. O que nós teremos ali, ele viu na presença do Senhor Jesus na glória. Mas agora Deus colocou uma grande estaca na sua carne. E está doendo demais. E ele pede três vezes ao Senhor. Senhor, tire isso de mim. E o Senhor responde para ele. Não vou tirar. A minha graça te basta, Paulo. Você só precisa de mim e da minha salvação. E ele, então, se humilhando, diz de boa vontade. Eu me gloriarei para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Irmãos, quando nós estamos fraquinhos. Quando muitas vezes estamos humilhados. Quando as pessoas riem de nós e zombam de nós. Esse é o momento mais glorioso. Porque esse é o momento no qual Deus vai nos abençoar e nos exaltar para a glória e honra do nome de Jesus. Eu vou contar uma história para vocês que eu contei há muitos anos atrás. Esses dias eu preguei na igreja de Brasília. E estava um irmão da igreja lá. Isso é um parêntese, tá? E aí eu contei a história da minha família, de como Deus me chamou. E uma irmã da igreja soube e falou assim, Pastor, ela está na igreja há cinco anos. O Senhor nunca contou isso na nossa igreja? Eu falei, contei há dez anos atrás. Quem chegou depois nunca ouviu, né? Então eu vou ter que contar a história, já que eu estou indo embora. Lá no Chile, certa vez, irmãos, eu fui pregar em Copiapó. Eu comecei a pregar muito jovem. E eu era muito magro naquela época. E aí fui convidado para pregar num culto especial no norte do Chile, em Copiapó, que é a capital da terceira região. Igreja presbiteriana de muito prestígio. Tinha sido convidado o governador daquela região. E ele não pôde ir, mandou o seu vice-governador. E aí foi comigo o reverendo Manuel Hernández, que era o pastor da primeira igreja presbiteriana de Santiago. Uns dez anos mais velho do que eu. Professor da Universidade do Chile, com uma barba. Eu nem barba tinha naquela época. E quando eu cheguei junto com o Manuel Hernández, uma senhora da igreja nos recebeu e disse, Reverendo Manuel Hernández, seja muito bem-vindo em nosso meio. Em meio do nosso. E olhou para mim e disse, Quem eres tu? Eu lhe disse, eu lhe disse, eu me chamo Roster. Ela disse, Tu? Eres o reverendo Roster? Tu eres um lolito? Tu eres um niño? Tu eres um adolescente? E eu cocei a cabeça. Meu Deus, ela bateu em mim. Falei, tá bom, irmão. E o templo estava bem quebrantado. Não respondi de volta, não. Aí, eu fui. Deus está fazendo isso de novo na minha vida. Graças a Deus por isso. Estou deixando passar muita coisa. Estou falando com o Cleus. Estou ficando muito bobo. Eu acho que é a proximidade dos 40 anos, né? Mas o negócio é o seguinte. Eu calei a boca, irmão. E me humilhei. Naquele dia, eu preguei, irmãos, em João 3. Naquele texto em que João Batista exalta Cristo. E o Senhor teve misericórdia de nós e se moveu com um grande poder naquele dia. E o nome do Senhor foi exaltado. E pessoas foram tocadas e receberam o Senhor naquele dia. E quando nós saímos lá fora, aquela irmã diz. Estimado e nobilíssimo reverendo Roster. Que privilégio recebido em meio ao nosso. Eu falei, agora eu sou reverendo, né? Irmãos, é melhor a gente se humilhar. Se humilhe, meu irmão. Porque se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mas como enfrentar momentos de angústia? Em último lugar, o texto nos diz. Em quinto e último lugar. Esperando. Em primeiro lugar, o texto diz, clamando. Segundo, desabafando. Terceiro, reconhecendo. Quarto, se humilhando. Quinto, esperando. Versículo de número 7. Eu vou ler uma vez, você lê outra vez. Tira a minha alma do cárcere. Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão. Quando me fizeres. Esse bem. Você, meu irmão. Tira a minha alma do cárcere. Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão. Quando me fizeres. Davi tem esperança. Ele diz. Deus me livra dessa prisão. Me tira da cadeia. E quando o senhor tirar-me dessa prisão e desse cárcere. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi está falando, irmão. Que quando Deus o libertar e o colocar na liderança do povo. Então todo o povo vai ter a alegria de se reunir ao seu redor. E receber a palavra de Deus da boca do seu rei. E receber o pastoreio do seu rei. Receber o ensino do seu rei. E a liderança do seu rei. Ele tem esperança. Deus me vão rodear os teus justos. Quando tu me fizeres bem. Irmão, Davi conhece o seu Deus. Ele sabe que a angústia não dura para sempre. Ele sabe que o sofrimento não é eterno. Ele sabe, amado irmão, que vai passar. Muitas vezes parece eterno. Muitas vezes duram uns anos. Mas, irmão, um dia a dor e a angústia vai passar. Ele mesmo já escreveu no Salmo 27. Eu creio que verei a bondade do senhor na terra dos viventes. Ele diz, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espere, pois, pelo senhor. Esse homem sabe esperar em Deus. No Salmo 40, ele nos contou, esperei confiantemente pelo senhor. E ele se inclinou para mim, me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre a rocha. Firmou-me os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Temerão. E confiarão no senhor. Portanto, meus irmãos, se você tem um momento de angústia. E está na presença de Deus e clama. Espere a resposta. Espere que o senhor virá ao seu encontro. Ele deu o cordeiro na cruz em seu favor. Ele não vai te deixar nessa situação. Se você se humilhar, ele vai te quebrantar. E ele, então, virá. E tratará seu coração. E te dará vitória. E restaurará a sua vida. Tem a esperança do salmista. No salmo 126, que diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Creia no seu Deus. Jesus creu no seu pai. E da morte foi ressuscitado. E é por isso que Isaías diz em 53,10. Que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Com seu conhecimento, o servo de Deus justificou a muitos. Porque os pecados deles, ele levou sobre si. Sabe por que você pode esperar em Deus? Não só porque Jesus esperou. Mas porque ele deu a vida na cruz por você. E ele ressuscitou. E agora você pode crer nele como seu salvador. Mas não só como salvador, como senhor da sua vida. E como aquele que vai intervir em todas as circunstâncias. E nunca vai te deixar. Nunca vai te abandonar. Espere pelo senhor. Em quem você tem colocado, irmão, a sua esperança? É no INSS? É no governo federal? É no seu concurso aí que termina com um? CGU, TCU, tudo que termina com o AGU. Uma que ganha mais aí, né? Onde você tem colocado a esperança da sua vida? É num dos tribunais aí de Brasília? Meu irmão, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem no braço de carne. Coloca a sua confiança em Deus. Só ele é quem perdoa os teus pecados. Só ele é quem conduz a tua vida. Só ele é quem abençoa o teu coração. Como você tem enfrentado os momentos de angústia? Reclamando, se deprimindo, murmurando, se afastando, fugindo. Hoje o senhor te ensina como enfrentar os momentos de angústia. Clame, desabafe, reconheça o seu Deus. Se humilhe e espere a intervenção de Deus na sua vida. Que Deus te dê vitória no dia da angústia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. O que Deus te ensina como enfrentar os momentos de angústia? Obrigado.